E já estamos de volta em Manaus, são 11 horas e 55 minutinhos, ao vivo, 56 já, ao vivo, nessa sua sexta-feira, mais do que intensa, nesse momento, o Cia já tá aqui, bolo e docinho, está no ar, agora premiado. E agora, Cia, a gente vai sair pra onde? Lá pro Zumbi. Zumbi 2, Zona Leste de Manaus. Não diga alô, diga Cia, a brigadeirinha, difícil é comer só um. Alô? Cia, a brigadeirinha, difícil é comer só um. Show! Ganhou, vai levar esse bolo do Guedes Clube. E esse docinho também. Como é que é o seu nome, meu amor? Ai, tá muito nervosa. Como é o seu nome? Rosilene. Rosilene. Olha a Rosilene. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Você sempre assiste aqui o programa da gente? Assisto, todo dia. Ah, é? O que você mais gosta aqui? Ah, da Márcia. Legal,ads. Tá nervosa, tá muito nervosa. Eu me vento a isso e não ganhei. Alzou! Tá nervosa? Ou, tava nervosinha. Não fica nervosa, não. Para com isso. Quem tá em casa contigo? Ela é muito divertida, muito legal. Olha aí. Tá ouvindo, aprende com a mestre. Aplausos. Quem tá em casa contigo? Azul, Bruninho. Ela não tá te ouvindo mais não, tchau. Quem tá em casa contigo? Eu quero saber quem tá na casa dela. Olha só, ei. Fala quem tá em casa contigo. Oi. Obrigado, viu, meu amor? Fala com a produção até 5 da tarde. Você tem que vir buscar o seu bolo e os seus docinhos, beleza? Cia, obrigado por hoje, hein? Obrigado, Bruninho. Um beijo, Márcia. Márcia, tu tá aí fazendo o que já? Deixa aqui comigo que eu vou dar um beijo aqui. Vou mandar um beijo pra todo mundo que tá sabe onde. Lá no Riacho Doce, na Zona Leste. É Leste, não é Norte. Ô, meu Deus. A pergunta é a seguinte. Qual é a rádio do grupo Ramã Neves de Comunicação? Responda baixinho aqui no meu ouvido, vai. Qual é a rádio do grupo Ramã Neves de Comunicação? Responda baixinho no meu ouvido. Rádio Nativa FM, 95,1. Pego. Alto. Mas é pra você que tá aí do outro lado ouvir também. Rádio Nativa FM, 95,1 MHz. E você que vai tá aí bem devagarzinho, ó. É, pessoa educada, fina, vai devagar. Vamos voltar em definitivo com o Emerson Santos lá do Riacho Doce. Porque está no ar, o Na Minha Casa, agora! Olha, o Na Minha Casa agora está nesse momento, o Emerson Santos lá no Riacho Doce, na Zona Norte de Manaus. Você sabe que o Emerson Santos, ele roda a cidade, né, Márcia? Roda. Levanta prêmios. Já foi na nossa zona, já foi de todas as zonas. Leva cafeteira, liquidificador, barqueteira. Sanduicheira. Sanduicheira, tudo que a dona de casa precisa na sua cozinha. Lá em casa, eu queria uma batedeira daquela, sabia? Eu queria liquidificador. Então, em definitivo, Emerson Santos, no Riacho Doce. Não diga, aliás, você vai ter que responder o quê, hein? Rádio Nativa FM, 95,1. Não diga, alô, diga, rádio Nativa FM, 95,1. Estou diretamente no bairro Riacho Doce, aqui na zona norte de Manaus. Está caindo uma garoinha rapidinho. Mas como é teu nome? Elieus. Como é o nome da sua mãe? Edneuza. Ele correu, gente, veio aqui comigo, aqui, né? Porque está todo mundo assistindo, são os nossos telespectadores do programa. Obrigado pela audiência, viu? É isso aí, ele veio. Oi, tio, ei, tio. É o seguinte, está assistindo aí o programa? Está assistindo mesmo? No celular. É isso? Manicure, pedicure, tudo bem? Qual é o teu nome? Cleiton. Cleiton. Tudo bom com o teu nome? Cleo. Ei, eu vou fazer uma unha aqui, aí eu vou pagar dia 30 de fevereiro, pode ser? Negativo, não. Mas por quê? Não. Piadinho, amiga. Para mim? Oxe. Vamos lá, vamos entrar na sua casa aqui e ficar, olha aqui, tem um salãozinho dela aqui, tem a cama aqui, né? Olha aí, eles assistem, gente, através do celular. O que é que é acontecendo com a TV? Pifô. Pifô? Pifô. Coloca o negócio aí da palha de aço aí. Não, não tem nem palha de aço para colocar, mulher? Então pronto, o que é que tem aqui nessa casa aqui? Estou assistindo através do Facebook. Eu vou entrar, vem, vem comigo, baixinho. Não, 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 não existe isso comigo. Olha, tem um negócio de um peito aqui, de frango aqui, que estão fazendo aqui, um negócio de uma salada aqui, banana. Olha, gente, fizeram uma banana aqui, ó, a banana aqui, ó, banana. Geladeira, olha, geladeira, tem um negócio aqui de achocolatado, aí tem, olha, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui. Hum, frango temperado, para fritar depois. É, opa, está caindo é tudo. O que é isso aqui, gente? Brigadeiro, é? Olha aí, brigadeiro de panela, caiu aqui o negócio aqui. Aí, o que que tem aqui? Cheiro verde. O que não falta é cheiro verde. Tem um negócio de um refrigerante para explodir o estômago e tem muito mais. O que é isso aqui? É picolé de cupuaçu. Olha, picolé de cupuaçu. Tu vende picolé? Não. Ah, tá. Minha amiga, é o seguinte. Cadê a comida? Não vamos fazer comida. Ninguém come aqui, não? Todo mundo santo? É. Ah, olha aí, ó. Cadê a frigideira do peixe? Ah, aqui não tem frigideira de peixe, ó. Olha aí, vamos já fazer. O que que vai ter de menu hoje aqui na tua casa? Franguizado. Franguizado com batata, cebola, tomate? Com batata. Tá. Seguinte, para ganhar o prêmio da Loja Variedade Salmo 91, qual é o nome da rádio? Qual é o nome da rádio? Corre. Nativo. Vai assim. Rádio Nativo. Tem certeza? Tem. Ganhou! Você acabou de ganhar esse presente maravilhoso da Loja Variedade Salmo 91. Tá precisando? Tá. Mostra aqui que você ganhou rápido, rapidamente. Eu vou sentar aqui nessa cama aqui. Olha, é de mola, gente. Quase eu caio aqui. Eita, eu me afundei. Olha aí, gente. Misericórdia. Tava precisando? Tava. Tava mesmo? Tava. Ah, que bacana. Por que não tem ferro aqui, não? Não. É emprestado do meu irmão. É emprestado dele, é? Ah, cada um tem o seu ferro, é? Ah, tá certo. Obrigado, minha querida, pela audiência, pela participação. Quer mandar beijo pra quem? Pra minha mãe e pro meu pai, que provou muito eles. Pronto. E esse menino aqui é tudo teu, é? Ai, Deus. Não, né? Não. Olha o gato, o Fly. Olha o Fly, olha o Fly, olha o Fly. Pede, pede. Olha essa escondida aqui, tudo bem? Contando bem, Tainara. Olha as bandeirinhas aí, ó. Cheio de bandeirinha, né? É isso aí, gente. Deixa eu correr pra cá, aqui, ó. Eu quero ver se tem mais pessoas aqui assistindo. Cadê? Quem tá assistindo aí? Quem tá assistindo aí? Ai, tá caindo uma garoa aqui, né? Uma chuva. Tá chovendo aí, aqui. Tá chovendo. Escurumim, ó. Olha o escurumim. E aqui, ó, aqui, rápido. E aqui, ó, oi. Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Olha uma rede preguiçosa pra deitar, né? Olha aí, quem mais? Tá aqui, ó. Cadê a TV? Deixa eu ver aqui. Tudo escuro aqui, cortaram a luz, foi. Olha só, aqui, ó. Olha só, aqui, ó. Estamos ao vivo. Cadê a música dela? Como uma deusa. Olha aí, ó. É. A senhora conhece a deusa? Conheço. Conhece? Olha, tá te conhecendo, Nilzinha. Adeusa. Vem comigo. Vem comigo, eu gosto de ir. Aqui tem outra casa, é? Ah, aqui na cozinha. Vamos lá. Olha, olha os gatos. Gente, o que tem de gato? Cala a boca, cachorro. Cala a boca, cachorro. Vamos lá. Olha, mais gato aqui. Ah, esse aqui, ó. É do Fly, ó. Esse aqui é o gato do Fly. É. Vou pras panelas. Vamos lá, Nilzinha. Vamos lá. Qual o menu de hoje? Carne moída. Carne moída. Deixa eu abrir aqui a panela. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é de ontem, né? Esse aqui é de ontem, né? Deixa eu cheirar aqui. Esse também é de ontem. Deixa eu ver. Esse é de ontem. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah! É também de ontem. O picadinho. E aqui o arroz. O arroz. Já comeram o arroz? Não tem arroz pronto, não. E é isso. Minha amiga, é o seguinte. Qual é o nome da nossa rádio? Nativa FM 95.1. Olha! Você viu aí? Completo. Palmas pra ela, Vitadinho! Olha que maravilha. Olha que história. Acabou de ganhar aqui da loja Variedade Salmo 91. Olha só. Olha que bacana esse liquidificador que é resistente a gelo, viu? Pode bater um gelinho aí, tá bom? Tá ok. Um abraço pra senhora e obrigado pela audiência. Obrigada também a vocês. Cadê meu beijo? Um beijinho. Quer mandar beijo pra quem? Pro meu filho e... E pra Deusa. E pra Deusa. Pra Deusa. Pra Deusa no estúdio! Como uma Deusa! Querida, obrigado pela audiência e pela participação, tá bom? Então vamos. Ela fica toda envergonhada no estúdio. Ela fala, não menino. Vamos lá, baixinho. Vamos lá. Rapaz, se der esse tempo, ia me embalar nessa rede aqui. Tem essa geladeira aqui também. E aí? Qual é a história agora, mulher? Qual é a história? Onde é a casa? E aqui? Essa casa aqui? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. E aí vocês, tá tudo bem? Tudo bom? E aí, tudo bem? Olá, tudo bom? Um bom dia, boa tarde. Qual é o seu nome? Sandra. Você mora aqui? Não. Você não mora aqui não? Quem é o da casa aqui? Quem é? Ei, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Qual é o seu nome? Pedro. E o nome dela? Heloísa. Heloísa. Olha. Olha. É Júlia ou Júlia? É a mãe dela. É Júlia. Júlia. Tá. Como é o seu nome? Maria. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Tô só na gaiatice. Gente, olha aqui, ó. Estamos ao vivo aqui. Olha aí, ó. Estamos ao vivo. Aí eu vou pra parte principal da casa, né? Geladeira. Vamos lá. Ah, mulher. Tem que ser na geladeira. Tomatinho. O que é isso aqui? É frango. É pele de frango. Gente, abre aqui. Vou falar um negócio pra vocês. Nilzinha, aguenta aí. Gente, sabe isso aqui, ó? Isso aqui é a pelezinha do frango. É, faz torre. Fritinho. É, bem sequinho. Menu do dia, vai. Como é que faz? A foto entra e deixa secar, fica bem sequinho. Aí, a Cláudia fica... Com certeza. Com certeza. Assistindo a televisão. Azul, que maravilha. Torrego de frango. E olha, gente, eu estou aqui no Riacho Doce, né? Nesse bairro maravilhoso. O que é que tem aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, é picolé. É picolé de... O que é esse picolé? De açaí. Ei, calma. Calma, Nilzinha. Olha só. Arroz. Arroz. Aqui, o que é que tem aqui nessa panela? Aí, tem essa outra aqui. O que é isso aí? É feijão? Ah, deixa eu ver esse frango. Mostra o frango. Olha esse franguizado deliciosíssimo. Que maravilha, minha amiga. É o seguinte, qual é o nome da nossa rádio? Rádio Nativa FM 95.1. Tem certeza? Absoluto. Ganhou! Aplaudo. Um presente da loja Variedade Salmo 91. Coloca aqui pra mostrar. Vamos ver se você precisa, tá precisando. Da cafeteira. Da cafeteira? Então pronto, ganhou uma cafeteira da loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar no programa agora. E na quarta-feira, eu estarei ao vivo de algum ponto da cidade de Manaus, ao vivo. Participe do programa agora através das nossas redes sociais. Gol! Um grande abraço, amiga. Obrigado. Obrigado. Obrigado e eu volto com vocês aí no estúdio ao vivo. Márcia e Bruno é com vocês. Eita, que vai me boa. Acabou! Acabou! É ele, né, Tini? Igual o valor. Acabou, Tetra! Acabou, Tetra! É Tetra! Na Zona Oeste, no bairro Santo Agostinho. É impressionante que uma pessoa recupera rápido, né? Olha só, o que é isso? Meu Deus do céu, que absurdo. Ei! Ainda fala de boca cheia. Pegar, tu vai te lascar comigo, tá? Tu não vai nascer, não vai nascer comigo. Eu botei também no meu Instagram. Eu te botei também no meu Instagram. Ah, então siga a Marcia Lasmar e Bruno Conceca Oficial. Arroba a Marcia Lasmar. Bruno Conceca Oficial e arroba a Marcia Lasmar, tá? Então, ó, na semana tá bom. Coloca aqui na tela, aqui embaixo. Cristiano Loureiro, como é que tu compactua com isso, Cristiano? Mais de 20 anos de TV Manaus, TV em tempo. É por isso que ele compactua. Se fosse menos tempo, ele não compactuava. É, cadê que o Gesiel faz isso? O Gesiel faz pior. Gesiel não tem graça. Gesiel não tem graça. Olha, Gesiel, beijo. Santo Agostinho, Zona Oeste, na próxima quarta-feira, viu? Alô, Santo Agostinho, presta atenção que o Zona Oeste, que o Emerson Santos estará aí, levando prêmios da variedade Salmo 91. Olha só que bacana, né? Tem intervalo. São meio-dia e sete minutos aqui na cidade de Manaus. Daqui a pouco você vai acompanhar junto com a gente os destaques de Parintins, lá direto da ilha, porque hoje morreu um homem que teve... Hoje a gente vai trazer informações lá pra você que tem do outro lado, tem polícia, tem uma série de notícias, principalmente essa festa que tinha lá na cadeia, lá de Parintins. Olha aí, a facção criminosa fazendo festa. Já pensou um negócio desse? Isso e mais. Daqui a pouco, depois do intervalo, meio-dia e oito, agora volta já já. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.